Todo ano há muitas mortes humanas causadas por animais, mas ao contrário do que você pensa, os animais com fama de grandes predadores na natureza são responsáveis por poucas mortes de humanos ao redor do mundo. Fique comigo até o final do vídeo e descubra os animais que mais causam ataques mortais aos humanos. Hipopótamo Mesmo que o hipopótamo aparenta ser lento e preguiçoso, eles podem ser bastante rápidos em pequenas distâncias, sendo considerado o animal mais perigoso da África. Segundo alguns dados da BBC, cerca de 500 pessoas são mortas pelos hipopótamos por ano. Além de sua poderosa mordida, o mamífero pode esmagar no ser humano até a morte com suas quase 3 toneladas. Os elefantes O maior dos mamíferos e o maior animal da terra é um dos animais mais perigosos do mundo. Uma vez que ele fica irritado, nada pode parar este gigante. Segundo relatórios do Ministério do Meio Ambiente da Índia, os elefantes vitimaram cerca de 2.300 pessoas nos últimos 5 anos, o que resulta em uma média de 460 mortes por ano. Vale lembrar que não existe dados globais que computem ataques de mamíferos aos seres humanos. Os crocodilos Os crocodilos são considerado um dos animais mais perigosos do planeta. Ele possui grandes mandíbulas fortes, preenchidas com dentes afiados. Ele também possui músculos muito fortes e a capacidade de se deslocar sem sua presa o detectar. Assim como outros animais que vão aparecer no vídeo, não existem dados precisos sobre a quantidade de pessoas que eles atacaram. Entretanto, com base em diversos relatórios, estima-se que esses répteis gigantes sejam responsáveis pela morte de mais de mil pessoas por ano. Leões O rei da selva é feito de músculos, presas e garras, que são projetados para rasgar qualquer coisa que surja no seu caminho. Não existem dados oficiais sobre as mortes causadas por ataques de leões no mundo, mas é possível fazer uma estimativa com base nos dados de alguns países. Na Tanzânia, por exemplo, em média 22 pessoas morrem todos os anos por conta de ataques do rei da selva. Escorpião O fato é que existem 50 espécies de escorpiões que são capazes de matar os seres humanos com seu veneno. Todos os anos, esses perigosos ferrões matam em torno de 3.200 pessoas, e a maioria dessas mortes é responsável pelo escorpião Dead Stalker. Serpente Há em torno de 3.000 espécies de cobra, e 450 delas são letais aos seres humanos. Tendo em mente que há tantas espécies de cobras venenosas diferentes, e que o seu habitat é tão difundido, não se admira que tantos ataques de cobras aconteçam anualmente. Segundo dados de diversos países, as mordidas do animal causam cerca de 100 mil mortes anualmente ao redor do mundo. O país que mais registra os ataques é a Índia, onde em média 11 mil pessoas morrem todos os anos em decorrência desses ataques. Mas bom galera, esse foi o vídeo de hoje, se você chegou até aqui foi porque gostou do vídeo, então se inscreva no canal para não perder nada sobre o mundo animal. Valeu e até a próxima, fui! Tchau! 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 Tchau!